Vamos lá, olha o Carlos Lanza, tá segurando, tá dizendo o seguinte, é, pede pra elas falarem da briga com a Baby do Brasil. Vocês brigaram com a Baby? Mais uma vez, quem foi? Olha que apirinha aqui, ó. Você brigou com a Baby? A Baby do Brasil. Para ser telúrica, para ser telúrica. Ah, 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 ah. Cabelo azul, é? Cabelo azul, sim, pecocelo, pecocelo, pecocelo. Não, gente, ela só não foi, foi uma vez só, foi no dia do negócio lá, né, Pepe? Foi na boate, nós estávamos na boate, que eu adoro, amo boate dos anos 70, 80, adoro, e nós estávamos lá, estava até o Fabiano com a gente. A Pepe, ela não foi nesse dia, foi eu, a Thaís, a Bianca, uma amiga nossa, e estava o Fabiano. E nós fomos para essa boate, e por incrível que pareça, ela estava nessa boate, ela frequenta essa boate, não sei se ela frequenta hoje. Ela estava nessa boate, e o pessoal estava tirando foto com ela. Aí eu peguei, e falei assim, nossa, eu sou louca por ela. Aí eu falei, nossa, eu sou louca, adoro ela, meu Deus do céu. O Fabiano, calma, neném, calma, pelo amor de Deus, você vai tirar foto com ela. Aí ele foi lá pedir a foto, eu cheguei pertinho dela, ela me viu, ela já tinha me visto. Aí ela estava disfarçando. Aí eu chegava perto, ela disfarçava. Aí o Fabiano, não é bobo, começou a perceber que ela estava fugindo de mim, ela não estava disfarçando, ela estava fugindo mesmo. Ela não queria tirar foto. Ela não queria tirar foto comigo. Aí ela estava tirando foto com o pessoal. É coisa feia. Aí eu cheguei perto, eu cheguei perto, quase na saída, eu cheguei perto ela tirando foto com todo mundo. Aí na hora que eu cheguei perto, eu fui falar com ela lá, você pode esperar um pouquinho? É rápido. Ela não estava fazendo nada, Felipe. Nada. Aí o Fabiano olhou para mim, eu fiquei sem graça. Eu com o celular na mão, esperando assim, sabe? Quando você não quer acreditar que você está sendo esculachado ou sendo excluído, eu fiquei parada. Eu fiquei assim, sem entender. Aí ele chegou perto dela, alto, e falou, neném, você não está percebendo e você não está vendo que ela não quer tirar essa foto com você? Ele aqui no meio... Ele fala mesmo, ele fala. Ela ouviu, mas ele falou alto mesmo para ela ouvir. Ela olhou para a cara dele, ela toda sem graça. Tchau! E não tirou a foto. Não tirou? Não tirou a foto. Ela foi embora, não tirou a foto. E nem olhou para mim os corno. Não tirou a foto e foi embora. E foi para os corno. Não tirou? Eu fiquei muito triste. Eu amava ela, eu gostava muito. Não é, bebê? Nossa! Pô, minha avó ouvia ela, todo mundo... E a gente cresceu ouvindo ela. E quando eu vi ela pessoalmente, eu falei, nossa, a Fifi vai amar quando eu ver essa foto comigo. E outra, na época... Lembra das filhas dela? As três filhas dela? A gente pegou amizade com as filhas dela. Sarajane, Janissara. Lembra da época? Zambeleza, Barata. Zambeleza, Barata. Sarajane, Janissara. E a gente pegou amizade com elas. Na época foi. Nossa, elas vinham comigo com a Nenê assim. A Nenê pegou amizade com elas. Eu não entendi nada ela ter feito isso. Não entendi. Não entendi mesmo. Não, é. Eu acho que isso é feio, né? Vocês sabem de uma coisa? Eu tive... Eu era louco, louco. Pela Bete Carvalho. Bete Carvalho. Louco, assim. Eu ia em todos os shows da Bete. Não sei aonde com a Bete. Era que a Bete, a Bete, a Bete, a Bete, a Bete. A minha mãe falava... Meu, você parece filho da Bete Carvalho. De tanto que eu gostava da Bete Carvalho. Pois o dia que eu fiquei frente a frente com a Bete Carvalho... Eu me desencantei. Eu vi ela fazendo uma grosseria. E depois eu levei o... Eu falei um CDzinho que eu tinha. Era uma tola. Não do altrágrafo. Mentira. Virou as costas e saiu, assim. Depois disso, eu perdi completamente qualquer tipo de amor da Bete Carvalho. Pela Bete Carvalho. A pessoa acaba perdendo mesmo. Acaba. Fica decepcionado. Nossa, ela foi de uma grosseria, sabe? De uma... Nossa, que triste, né? Nossa, eu fiquei muito chateado, sabia? Muito, mas muito chateado. É ruim, muito ruim. Continuei ouvindo sambas dela, enfim. Porque o que é o não é Bete Carvalho é boa mesmo. Não adianta a gente querer falar assim. Não vou ouvir ou não vou gostar, entendeu? E aí eu tive que engolir aquilo. Mas deixei de amar, sabe? Sim, sim. Eu falei, não, fez isso pra mim? Ah, me desculpa. Não vale a pena, entendeu? E aí, vida que segue, né?